Fala pessoal, estamos chegando junto para a nossa última aula do Workshop Renda Extra. Vamos que vamos! Seja muito bem-vindo para essa próxima aula. É isso aí! Boa noite, boa noite, boa noite! Firme, como diz o goiano. Boa noite, boa noite! Espero que você esteja gostando do conteúdo e eu tenho certeza de que você, se colocar em prática tudo que nós estamos colocando aí para você, você com certeza vai tirar do papel o seu produto digital e vai conseguir sim escalar uma renda extra para você, para a sua família. Eu tenho certeza de que você terá grandes resultados, ok? Você terá grandes resultados. Eu tenho alguns produtos que eu faço já, que eu vendo na internet, tenho o meu curso de mercado financeiro, tenho a minha mentoria para lançamento de produtos digitais, tenho um e-book e estou produzindo agora, terminando, acho que mais ou menos em dez dias, eu termino um quarto produto, aonde vai ser comercializado também. O segredo é fazer. Existe uma frase do Érico Rocha, que é hoje a principal referência no Brasil, no que tange a lançamento digital, que ele diz assim, Feito é melhor do que perfeito. Por que a maioria das pessoas não conseguem se desenvolver para poder entrar no ambiente da internet e poder construir uma renda passiva através da venda de custos? Eu estava conversando ontem com uma pessoa sobre produtos digitais e ele me mostrou, chega a ser brincadeira, ele me mostrou o carrinho dele no mês de fevereiro, ele me mostrou o carrinho dele que ele faturou no mês de fevereiro com um e-book. Olha só que coisa mais simples. Sabe o que era o e-book dele? Ensinando igrejas a criar postagem para o Instagram. Somente isso. E junto com o e-book dele, ele mandava 100 templates. Então, ele mandava, tinha lá 100 templates de tipo, dia do pastor, dia da Bíblia, textos bíblicos, mensagens bíblicas. Mas, assim, coisas do dia a dia que a pessoa posta no Instagram, mas não sabe como criar uma arte, não sabe como fazer. Ele entregou 100 templates que a pessoa vai lá, pega aquela imagem que ele quer, vai lá e posta no Instagram dele e fica feliz da vida. Vende o e-book dele a R$149, tá? R$149. Sabe quanto que ele faturou só no mês de fevereiro? R$10.400. Só vendendo esse e-book. E se você olhar, um e-book de 16 páginas e mais o arquivo com 100 templates de postagem já pronta. O camarada só vai pegar e vai postar no Instagram dele e no Facebook dele. Calendário de postagem para mídias sociais para a igreja. Esse é o nome do e-book dele. O cara faturou, no mês passado, R$10.400. Você consegue entender o que eu estou mostrando para você? Porque, muitas das vezes, a gente fica querendo criar algo perfeito. Aquele negócio que vai... Entenda, eu não estou falando que você tem que criar qualquer coisa. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte. Você tem que dar start. Você é uma pessoa que foi criada por Deus, a imagem e semelhança de Deus, com uma criatividade. Deus te deu uma criatividade para você expor essa criatividade. Para você colocar isso para fora. Entendeu? Uma das facetas da identidade de Deus é ser um Deus criativo. E você, como a imagem de Deus, você também é criativo. Mas o que acontece? As nossas válvulas sabotadoras, muitas das vezes, fica assim... Nossa, mas eu tenho que gravar para eu poder gravar um curso. Eu vou precisar comprar uma câmera de vidro de um profissional. Eu vou precisar de fazer isso. Eu vou precisar de fazer aquilo. Eu tenho que criar um cenário. Eu tenho que esquecer. Feito é melhor do que perfeito. Porque enquanto tem milhares de pessoas querendo ser perfeitas, tem milhares de pessoas simplesmente fazendo. E sabe qual é a diferença entre uma e outra? O resultado. Acelerado. Chega mais rápido para quem faz do que para quem quer ser perfeito. Faz sentido para vocês? Porque todo mundo tem uma habilidade. Todo mundo tem uma habilidade. Você sabe fazer uma maquiagem? É uma habilidade. Você sabe cantar bem? Ó, a minha mulher vai fazer um e-book. Eu vou fazer um e-book da minha mulher. Um e-book, não. Um infoproduto da minha mulher. Eu vou fazer um infoproduto. Falei com ela essa semana. Eu vou criar um infoproduto dela. O vídeo nosso, do nosso casamento, ela cantando para mim, no nosso casamento, tem mais de um milhão de views no YouTube. Ok? Qual é a dor de dezenas, centenas e milhares de mulheres que gostariam de cantar para os seus maridos no casamento, mas não sabe como escolher uma música no tom, não sabe como se preparar para cantar, não sabe educar a voz, não sabe... Enfim, o que é que ela vai criar? Eu vou criar para ela um infoproduto onde ela vai ensinar meninas a cantarem no dia do casamento. Não vai ensinar a cantar, não vai dar aula de canto, nada disso. Mas vai pegar na mão da pessoa e ensinar ela a escolher a melhor música, no melhor tom dela, enfim. Olha o tamanho dessa dor. Aí você me fala, seja sincero aí, fala comigo, abre o microfone e fala aí comigo. Você acha que um produto desse, a pessoa vai comprar ou não? Com certeza vai comprar, com certeza. Demais! Vai comprar sim. Por quê? Porque você está indo numa dor que toda mulher quer, gostaria de cantar no dia do seu casamento. Mas ela não sabe como, não sabe escolher música, não sabe nada. Se ela tiver alguém que segura na mão dela e fala, não, você vai, você é capaz e eu vou te ajudar a conseguir isso. Você está conseguindo entender como que uma habilidade simples, a minha esposa canta, a minha esposa canta, é a habilidade dela, é o dono natural dela, canta, ela tem um produto furioso na mão dela. Olha só, um milhão de pessoas já assistiram o vídeo dela cantando no casamento, tá? Se você ainda não viu, coloca lá, segundo o coração de Deus, Aline Theodoro, que você vai ver lá, o tanto que eu chorei no vídeo. Então, imagina, um milhão de pessoas, só ali naquele um milhão de pessoas, se ela pegar um por cento, ok? Um por cento é mil pessoas, ok? Mil pessoas, mil pessoas comprando um produto dela, vamos botar a cem reais, é cem mil reais que ela faturou em um único produto. Vocês conseguem dimensionar isso? E é isso que vocês vão aprender hoje na última aula aqui do nosso workshop Renda Extra, como criar o seu infoproduto, ok? Vamos lá. Seu conhecimento tem valor, transforme o que você sabe em um produto digital e venda para milhões de pessoas ao redor do mundo. Qual é a vantagem de um infoproduto, gente? Você tem um mundo aos seus pés. Você, ó, nós temos aluno aqui que está assistindo aqui que está lá nos Estados Unidos. Nós temos aluno que está assistindo aqui que está aqui no Brasil. Agora, você imagina que através de um produto desse, você vai poder vender para tudo quanto é lugar, aonde chegar o seu anúncio, você vai estar vendendo. Então, você tem nada mais, nada menos do que sete bilhões de pessoas tendo acesso ao seu produto. Será que esse campo é um campo bom? Como criar o seu infoproduto? as ferramentas mais incríveis e essenciais para infoprodutores, ok? Nós vamos entrar aqui em algumas ferramentas para que você possa conhecer as ferramentas que você vai precisar utilizar para poder fazer a venda, criação e venda dos seus infoprodutos. Primeiro, para entregar o infoproduto, qual é a vantagem de um infoproduto? É que você não precisa trabalhar com estoque, você vai, pegou o seu produto, hospedou ele em uma plataforma, acabou. dali para frente é só vender, é só a torneira caindo todo dia, toda hora, você vai ver que você está no celular e toda hora chega a mensagem, mais um produto vendido, mais um produto vendido, você vai estar dormindo, esse cara mesmo que eu estava conversando com ele, ele falou, falou, cara, tem dia que eu tenho que desligar o som do telefone, porque de madrugada tem gente comprando os cursos, tem gente comprando os produtos. Então, qual ferramenta usar para entregar um infoproduto? Existem inúmeras ferramentas de entrega do seu material, tudo depende do infoproduto. Por exemplo, se for um curso ou um e-book, você pode usar a Núcleor, que é a Eduz, ou o Hotmart. Já quando é online, você pode optar pelo Zoom ou Meet. O grande segredo é você analisar qual é a quantidade da entrega e como você pode controlar isso. Quanto mais manual, mais controle você tem, consequentemente, mais trabalho. Então, nós temos hoje duas plataformas que eu indico, a Núcleor, que é a Eduz, e a Hotmart. Qual das duas é a melhor? As duas estão para a par, ok? Em algumas coisas a Eduz é melhor, em outras coisas a Hotmart é melhor. São plataformas, por exemplo, a Hotmart é uma plataforma que você consegue entrar nela e ela é muito intuitiva. Então, você consegue hospedar o seu curso, criar a página de venda, fazer, ela fornece todo, 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 todo o acesso necessário para que você possa desenvolver o seu produto e também vendê-lo. E o melhor de tudo, tanto a Eduz quanto a Hotmart são gratuitas. Você só vai disponibilizar um custo na hora da venda, ou seja, uma porcentagem da venda, do valor da venda é remetido para a plataforma. Então, você não tem custo para produzir nada disso dentro da plataforma. Segundo, para receber o pagamento. Assim como as ferramentas de entrega do infoproduto, a forma de pagamento muda conforme o produto entrega. Quando você não precisa vender em grande escala, pode usar o PicPay, o PagSeguro, e se quer vender cursos ou e-books, a sua melhor opção é usar o pagamento da própria Hotmart ou Eduz. Por exemplo, a Hotmart e a Eduz, todas elas dividem o seu produto em até 12 vezes. Então, vamos supor que você vai criar um produto que você vai vender ele a R$500, ok? A pessoa pode dividir lá em R$10,50 ou R$5,50 ou R$3,165. Enfim, ela tem uma condição. Você não precisa se preocupar com nada disso. A própria plataforma faz todo o trabalho de pagamento e também de recebimento e pagamento para você, ok? Vale lembrar que alguns tipos de infoprodutos, como mentoria e consultoria, exigem contrato. Por isso, prefira plataformas como Eduz e Hotmart que se baseiam no código do consumidor e o cliente pode pedir reembolso em sete dias. Entretanto, o contrato é baseado no código civil e a melhor maneira de optar por outra plataforma é a melhor maneira e a melhor maneira é optar por outra plataforma de pagamento. Terceiro, para disponibilizar o bônus, ok? Algumas pessoas, na hora de vender o seu infoproduto, eles usam como gatilho mental um bônus, onde eles entregam um produto e ainda dão um bônus para a pessoa para ativar um gatilho da reciprocidade. Então, como que eu posso utilizar um canal de bônus? Eu gosto muito do Google Drive para disponibilizar itens de bônus, de forma que qualquer pessoa com um link consegue acessar. Entretanto, você precisa tomar muito cuidado para esse link não sair do grupo que adquiriu o seu produto. É um risco que você pode. Mas agora também as plataformas Eduz e a plataforma Hotmart estão disponibilizando em um campo para você entregar um produto gratuito para o pessoal que comprou o seu curso, o seu e-book, o seu infoproduto. Você também pode optar por enviar o bônus de forma individual no e-mail da pessoa desde que colete o e-mail na plataforma de pagamento. Ok. Quarto, para assinar contratos, você achou que precisava imprimir, escanear, assinar? Não, amiga. Não mais. Hoje existem ferramentas como a Duxim, a Clixim, a Autêntica, que podem facilitar muito o seu trabalho. Essas ferramentas possuem validade jurídica com reconhecimento na infraestrutura de chaves públicas brasileiras, a ICP. Portanto, você não precisa se preocupar, pois os contratos são válidos. Então, quando você for vender um curso ou uma mentoria e você quiser ter respaldo jurídico, fazer a pessoa assinar o contrato, na própria plataforma você vai fazer e a pessoa assina o contrato e esse contrato tem validade jurídica. Para divulgação visual, todo infoprodutor precisa criar campanhas de lançamento e, com isso, divulgar o seu infoproduto. Para tanto, são necessários alguns problemas para a criação desse material. você pode usar o Canva, o Photoshop para criar suas artes, o Premiere, o Vegas e o Movavi para editar os vídeos. Outro item importante é a ferramenta para a sua página de vendas. Você pode usar o Elementor, o WordPress, o Wix e o Figma. É importante você estar atento aos pré-requisitos de cada ferramenta. Preste atenção nisso daqui. Por exemplo, a Hotmart já te dá toda a customização para você fazer a sua página de venda, onde você consegue criar uma página de lead, onde você consegue encaminhar um e-mail marketing até para 500 pessoas. Ou seja, você não vai precisar contratar outras plataformas e ter o custo. Você consegue isso de forma gratuita na Hotmart. Todo esse aparato para você criar através de templates. Produto digital. O infoproduto, popularmente conhecido como produto digital, é, na verdade, um tipo de produto que é desenvolvido em formato digital e sua distribuição também é feita pela internet. Por exemplo, e-books, cursos online, audio e-books e programa de membros. Nós vamos falar sobre esses quatro produtos digitais. Fala aí para mim em qual deles que você mais se encaixa. Abre o seu microfone e fala aí para mim. Oi, Fred. Oi, Dani. Em qual deles você acha que você mais se encaixa? E-book, curso online, audio e-books ou programa de membros? Ah, Nilce, eu não vou olhar nenhum. Ah. Qual é... Você chegou a fazer... Você chegou a fazer as tarefas das primeiras aulas? Não, eu não fiz as tarefas. Eu não consegui entrar ontem de jeito nenhum. Não sei por quê. Ficava dando erro. Tá. Fala para mim, fala para mim assim, rapidamente aí, qual uma habilidade que você tenha? Eu falo. Falar? Falo. Tá. É... Ok. Então, por exemplo, você pode criar um infoproduto como ensinando, ensinando como pessoas falarem em público para entrevistas de emprego, para fazer vídeos para o canal do YouTube, ou seja, tirando a timidez das pessoas para poder fazer elas falarem para público. Então, você pode fazer isso através de um e-book e pode fazer isso através de um curso online. Entendeu? De um e-book ou de um curso online. É. Nesse quesito. Fala para mim uma outra coisa, por exemplo, que você saiba fazer no universo feminino? Nada. Então, mas beleza. Não, eu sei que eu vi que você deu... Ah, eu vi sim, eu vi as aulas e você, na aula, você falou sobre maquiagem, essas coisas, e eu... Não, mas então, você tem... A sua estrutura é fala. Ok. Então, por exemplo, você tem que desenvolver o seu produto dentro disso daí. Ou um e-book, ou como você faria um e-book, por exemplo. Como que eu trabalharia para construir o seu e-book para ajudar pessoas a se comunicar melhor? Por exemplo, eu criaria um e-book mostrando técnicas e ferramentas e exercícios que trabalhariam a dicção da pessoa, que trabalhariam ela a desenvolver a fala. Entendeu? Entendi. Então, eu trabalharia num e-book. Num curso, como que eu trabalharia? Eu já trabalharia com um curso mostrando passo a passo as técnicas e as ferramentas que você vai utilizar para ajudar essa pessoa a perder a timidez, para melhorar a postura de como falar, tom de voz, tudo isso ensinando a pessoa como fazer. Pronto. É isso daí. Nada mais, nada menos do que isso. Entendeu? Bom, eu já acho que eu faria o e-book também, o curso online, esse audiobook e o programa de membro. Se é para fazer, eu vou fazer tudo. Tá. o pastor Arli, o pastor Arli, ele pode fazer. Na verdade, eu já te dei essa ideia do e-book, por exemplo, de você criar os seus 12 e-books onde você vai distribuir ele uma vez, um e-book por mês. Eu já te passei essa ideia para você fazer, nós vamos fazer isso, se Deus quiser. Vamos fazer. O curso online. você acaba que por ser pastor e tal, você acaba tendo material para fazer realmente em todas essas áreas aí e poder fazer. Então, você imagina que, por exemplo, você consegue ter aqui, a Dani, a gente consegue desenvolver dois produtos para ela, um e-book e um curso online. O Arli, a gente consegue desenvolver quatro produtos para ele. Então, observa como vocês conseguem ter esses produtos para vocês poderem vendê-los e aí vocês não pensem que, ah, mas será que isso vende? Gente, vende que nem água. Vende que nem água. É impressionante como vende. Então, vocês têm a oportunidade de começar a ingressar nisso e a desenvolver isso através do passo a passo que vocês vão ter, que vocês tiveram aí e todo o conteúdo que está sendo passado para vocês para vocês darem o pontapé inicial. Ok? Vamos lá. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Não. podemos perguntar. Pode perguntar. Em relação à criação do infroproduto, assim, eu consigo entender. O que eu não consigo entender é a forma como vender esse infroproduto. então, em que aspecto, por exemplo, que você... Porque tem toda a questão do tráfego, não é? É. Então, na verdade, hoje, Dani, você consegue fazer um trabalho muito mais fácil do que antigamente de forma orgânica. logo, logo, isso vai demandar você se dedicar para isso. Porque se você só criar o produto e postar lá no seu Instagram vendo um produto assim... Repete, licença, repete para mim de novo, fazendo favor, que eu só ouvi você falando assim, logo você vai demandar e aí cortou. Tá. Então, o que eu disse foi o seguinte, que hoje é muito mais fácil do que antigamente você trabalhar de forma orgânica. Tá. Mas, logo, você vai ter que ter em mente que o orgânico exige uma dedicação muito maior do que o tráfego pago. Tá. Então, o que é que eu falo com os meus experts nos primeiros lançamentos deles trabalhem de forma orgânica, mesmo que talvez vocês não vão ter o alcance que teria, porque o tráfego ele é muito caro. Entendeu? Um lead hoje, dependendo do tráfego que você for usar, vai sair em média de 1,50 a 2,50 por lead captado. Então, você imagina, se você captar 10 mil leads, você está falando aí de 15 a 25 mil reais. Entendeu? E você consegue organicamente captar esses mesmos 10 a 15 mil leads de forma orgânica. Mas, lógico, você vai ter que partir para cima. Entendeu? Porque não tem como. Se quer orgânico, vai ter que trabalhar para gerar isso. Ok? Mas é totalmente possível se fazer, sim, com a estruturação, com o planejamento de lançamento correto, todo ele sendo feito, elaborado. Por exemplo, eu estou fazendo o lançamento agora da minha cunhada. Ela operou de bariátrica, certo? E vai fazer o lançamento do e-book dela, o passo a passo ensinando as pessoas como conseguir operar pelo SUS, como... Ou seja, todo o aparato vai dar o passo a passo de como ela fez, como... Onde as pessoas ingressam, o que elas têm que fazer com o plano de saúde, como tem que ser e tal, 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 tal. O lançamento dela está sendo feito todo de forma orgânica. Nós não estamos gastando um real com tráfego pago. Entendeu? Gostaria de fazer alguma pergunta, Arli? Não, está tudo tranquilo. Acompanhando aqui, tudo tranquilo. Beleza, então vamos lá. Então, nós vamos falar aqui sobre esses quatro e-books, ok? Esses quatro produtos digitais aqui. Formato e-book. Para criar um infoproduto nesse formato, é importante lembrar que está envolvido um trabalho de desenvolver textos com qualidade depois de finalizá-lo e disponibilizá-lo para download. É preciso que o cliente faça o download do produto, que nesse caso é um e-book, para ler em qualquer dispositivo móvel como celular, tablet, Kindle e outro, ou em um computador. O custo para produzir um e-book é muito baixo, o que faz dele uma excelente alternativa para quem está iniciando agora no mercado de produtos digitais. Então, para você poder fazer um e-book, que você tem plataforma gratuita que te dá as ferramentas para você poder criar um e-book, entendeu? De forma totalmente gratuita. A hospedagem desse produto é também, de certa forma, gratuita, porque você vai hospedar ele na Eduz ou na Hotmart. O lançamento dele, você não vai, se você for envolver e-mail marketing, por exemplo, você não vai conseguir fazer um lançamento com mais de 500 até 2 mil e-mails, você consegue disparar de forma gratuita com algumas plataformas. Mas, quando você envolve lançamento de e-mail digital, não tem como, você vai precisar de 10, 15, 20, 30 mil disparos por semanas, por dias na semana do lançamento, então, não tem como, você vai ter que pagar uma plataforma de e-mail marketing. Mas, basicamente, é só isso daí. Ah, eu vou precisar fazer uma arte de uma página de captura, galera, tem alguns sites como o 20pila, como o freelancer, que são sites que disponibilizam especialistas, profissionais na área, por exemplo, você vai fazer uma landpage, uma página de captura por 20 reais, então, o cara vai criar, vai hospedar para você, vai fazer tudo, e é só você disparar nas suas redes sociais e começar a captar pessoas, então, o custo é bem baixo para se criar um e-book, ok? Formato de vídeo-aulas e cursos e treinamentos. Um outro formato bastante popular no qual os infoprodutos são criados é em vídeo-aulas para cursos ou treinamentos dos clientes. Em outras palavras, é o que nós conhecemos como o curso online. Você pode fazer essas vídeo-aulas em duas maneiras, por exemplo. A primeira maneira de fazer a criação dessas aulas online como um unifoproduto é estruturar o conteúdo das aulas que você vai ganhar e depois gravar os vídeos utilizando o seu celular ou a câmera profissional, caso tenha disponível. Galera, o primeiro curso, tá? O primeiro curso do Érico Rocha foi ganhavado por um celular ele ganhavou de um celular. Um cara que hoje o curso dele custa 6.500 reais e é um cara que fatura, quando ele abre um carrinho de venda, são quatro, cinco mil pessoas comprando o curso dele. Entendeu? E o primeiro curso que ele fez, que ele lançou, ele fez ele em celular. A primeira maneira de fazer, então, é você utilizando dessa forma. Lembrando que antes de disponibilizar os vídeos para ser vendido, você deve fazer uma boa edição. Ah, eu não sei fazer edição. Hoje tem plataformas que são extremamente intuitivas, onde você vai aprender como fazer cortes, ou você então paga para um editor de vídeo fazer a edição para você, se você não tiver realmente habilidade e tempo para fazer. Mas dá para fazer, sim, de forma gratuita com alguma plataforma. Ok? A segunda maneira de você ganhar as videoaulas para vender é por meio do screencast, que são vídeos gravados diretamente na tela do computador, ou seja, através do seu próprio computador, você grava as suas videoaulas, ok? Gravando a tela e tal, enfim, você consegue fazer, ok? Então, não tem essa de, ah, eu vou precisar contratar uma empresa de filmagem para fazer, não, 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 não. Começa fazendo da forma que você consegue, da forma mais acessível para você. Lá na frente, quando você já estiver ganhando dinheiro, aí você pode, sim, investir e aprimorar ainda mais o seu conteúdo, ok? Formato de audiobooks. Os audiobooks são livros narrados e, geralmente, eles são disponibilizados em formato de MP3. Para fazer a produção desse tipo de formato, é necessário criar um roteiro antes. Da mesma forma, caso você já tenha criado um e-book, pode utilizá-lo como um tipo de roteiro para produzir o seu audiobook. Ok? Como que você pode disponibilizar isso daqui? Se você já tem um livro feito, por exemplo, você pode fazer um audiobook dos seus livros narrados, ok? Ah, se você não tem livro, o que você pode fazer? ver livros que você gosta, ok? Livros que você acha que tem um bom apelo e o que que você vai fazer? Você entra em contato com o dono do livro ou com a editora e vê como que você pode conseguir o direito de fazer a narração do vídeo para transformar em um produto. Aí você vai entrar numa fase de negociação com eles, vai chegar num formato de valor bom para você, para eles, e aí você vai poder ganhar a VAR e vai poder disponibilizar isso no mercado. Formato de programa de membros. Nesse tipo de formato, os membros de programas assinam um contrato que permite o acesso aos conteúdos disponibilizados pelo programa de membro após o pagamento da assinatura, seja ela mensal ou anual. Os conteúdos que ficam disponibilizados para os membros assinantes vão de podcasts, audiobooks, videoaulas e e-books. Esses conteúdos vão ficar armazenados na plataforma online, tanto na Edu's quanto na Hotmart, você consegue hospedar tudo isso. E durante o tempo que a assinatura estiver vigente, como resultado, o membro vai poder acessar todos os materiais da plataforma livremente. Produtos digitais, quais as vantagens? Entre as principais vantagens de criar um infoproduto, podemos citar, por exemplo, não é necessário investir muito dinheiro, o processo de venda, compra e pagamento é automatizado pelas plataformas de venda de produtos digitais, depois de criar um infoproduto, não vai precisar gastar para produzir mais nada. Então, ou seja, o custo é muito baixo e te dá total liberdade de você ter somente um esforço único e dali para frente é só renda que vai ser gerada. Primeiro passo, escolha um tema, como nós já falamos na primeira aula, o primeiro passo é escolher qual será o tema do seu infoproduto antes de criá-lo, de preferência que seja um tema que resolva um problema ou auxilie na diminuição das dores do público. Observação, o interesse principal das pessoas não será no seu produto em si, mas sim no que ele vai trazer de benefício para elas. Por exemplo, a Dani lá, qual é a dor do público que ela pode explorar? Dificuldade em falar em público. Quantas pessoas travam na hora de falar em público? Quantas pessoas têm dificuldade para ir em uma entrevista de emprego porque começam a gaguejar? Então, essa é a dor. Se ela tiver um produto que soluciona essa dor, esquece. Vai ter uma demanda de venda louca. Defina o público o alvo. Você deve decidir para quem será destinado o seu infoproduto. Utilize parâmetros como idade, estilo de vida, sexo ou padrão econômico para escolher os seus alvos. Depois disso, decidir quais estratégias vai usar para alcançá-los. Lembrando que, ao criar um infoproduto, essas questões precisam ser levadas em consideração. E, por último, por último não, mais, terceiro, escolha um formato. O próximo passo é decidir em qual formato você irá criar o seu infoproduto. O mais importante é que você leve em consideração qual o melhor meio de transmitir o conteúdo em questão. Você pode acrescentar mais de um formato em apenas um produto. Criação e revisão. Depois que o seu produto digital já estiver criado usando todas as nossas dicas, revise. A revisão é a melhor forma de saber em quais pontos pode melhorar antes de lançar o seu produto. Em suma, esse é um dos passos mais importantes a seguir. cinco, defina um preço. O próximo passo é definir um preço que o seu infoproduto terá. Da mesma forma, leve sempre em consideração o seu público-alvo, o custo que terá para produzir, para comercializá-lo e para ser pago aos afiliados. A vantagem de outros produtos, do produto digital também, gente, é isso. Por exemplo, nas plataformas, tanto na Eduz, quanto na Hotmart, você pode dar o direito de afiliação do seu produto. Ou seja, eu posso pegar o seu produto e vendê-lo e você me dá uma comissão por ele. Ok? Então, você ganha vendendo e ainda ganha com outras pessoas vendendo o seu curso. Seis páginas de venda. Depois de seguir os outros passos, você vai precisar criar uma página específica para vender o seu infoproduto. Além disso, nessa página terá a sua cópia, uma descrição do seu produto e botões que irão redimensionar as pessoas para a plataforma de venda. Sete. Sétimo. Escolha da plataforma. O sétimo e último passo é escolher em qual plataforma irá vender o seu infoproduto. Essa escolha é muito importante e deve ser tomada com cautela. Por isso, estude muito bem sobre as principais plataformas do mercado em produtos digitais. Ou seja, através disso tudo, vocês têm hoje em mãos, com todas as aulas, o passo a passo como construir o seu infoproduto e levá-lo adiante e colocar na internet para vender. Ali você tem ferramentas, você tem como iniciar, o que você tem que fazer, tudo o que você precisa de ter entendimento para dar o pontapé inicial. Além disso, hoje, eu vou lançar o desafio 30 dias, que é como? É montar o seu infoproduto em 30 dias para você comercializá-lo na internet. Ou seja, eu vou te ajudar, vou pegar na sua mão e vou fazer passo a passo durante esses 30 dias para que você possa fazer com que você coloque o seu infoproduto no ar. ou seja, para que você pegue essa ideia que está aí na sua cabeça e construa toda a estrutura dela utilizando as melhores ferramentas, utilizando os melhores acessos para que você possa, no final de 30 dias, já estar com o seu infoproduto sendo disponibilizado. então, você que participou do nosso workshop Renda Extra, você vai poder entrar nesse desafio de 30 dias diferente das demais pessoas, ok? As demais pessoas que forem entrar, elas vão entrar em um plano diferente do de vocês. Então, preste atenção. se você quer participar desse desafio de 30 dias, montando o seu infoproduto e comercializando ele, você vai deixar o seu e-mail lá no WhatsApp, eu vou encaminhar um e-mail para você explicando tudo como você vai fazer, ok? Como que você vai conseguir participar dessa mentoria, ok? E você vai, então, deixar o seu e-mail, eu vou encaminhar esse e-mail para você e lá nesse e-mail eu vou mostrar a você a condição que você vai ter para você participar desse desafio dos 30 dias, dessa mentoria onde eu vou criar junto com você o seu infoproduto, ok? De antemão, você vai ter todas as informações no e-mail, mas de antemão eu já vou te anunciar e te dizer o que eu preparei para você, ok? Então, por exemplo, quem está lá no grupo do WhatsApp vai ter direito a fazer essa mentoria a qual eu vou trazer o passo a passo juntamente com você e vou criar com você o seu infoproduto, essa mentoria, só para vocês terem noção, eu desenvolvo ela com os meus experts, ok? Como que é o meu, como que é a minha negociação com os meus experts? Eu faço todo esse processo que eu vou fazer aqui com vocês, ok? Eu faço ele com o meu expert, só que quando a gente abrir o carrinho de venda do produto dele, o faturamento dele, eu tenho participação em 50% do faturamento dele, só para você ter ideia o que é, se a Atos lançamento fizer o seu lançamento digital, o seu faturamento, ah, você faturou 100 mil, ok, do seu faturamento 50% pertence a Atos lançamento, ok? Esse app é quem, por exemplo, é o que a minha cunhada, por exemplo, o contrato dela é assim, o contrato com o Arli, que está aí também na mentoria, o contrato dele também é assim, agora, para quem está aqui fazendo o workshop renda extra, você vai ter a oportunidade do que? De fazer essa mentoria, eu vou colocar um preço X nessa mentoria, ok? e eu vou te dar ainda 75% de desconto, ok? 75% de desconto, ou seja, você vai conseguir fazer essa mentoria, assim, eu estou dando ela de presente para você, ok? Então, se você deseja, você vai colocar o seu e-mail lá e você vai receber o seu e-mail, no seu e-mail, toda a descrição de como vai funcionar a mentoria, o que eu vou te oferecer nessa mentoria, o que nós vamos construir e o melhor de tudo, se no final de 30 dias, ok? Se no final de 30 dias você lançar o seu produto e não tiver pelo menos, pelo menos, vamos botar aí, mil reais de venda no seu infoproduto, eu devolvo o valor que você pagou da sua mentoria, como garantia para você. Então, se você vai desejar fazer o desafio 30 dias, coloque o seu e-mail que nós vamos entrar, o suporte vai entrar em contato, vai te encaminhar o e-mail e vai ser um prazer para mim poder pegar na sua mão e te ajudar a construir o seu infoproduto e trazer para você uma renda realmente que vai fazer a diferença na sua vida. Beleza? Estamos juntos, estamos chegando ao final desse workshop e eu quero agradecer a presença de todos vocês, a presença do Arli, a presença da Dani, a presença de todo mundo que às vezes não pode estar aqui, mas está vendo a aula depois no vídeo gravado e vamos para cima, vamos que vamos porque é só o começo e eu quero terminar aqui deixando uma reflexão para você, ninguém vai fazer para você aquilo que você tem que fazer, tá? Ninguém vai fazer para você aquilo que você tem que fazer, então, não olhe para as pessoas, não olhe para ah, mas o que as pessoas vão pensar e vão dizer, não importa o que as pessoas vão pensar e vão dizer, talvez no início você vai sofrer muito preconceito, mas depois lá na frente você vai ver que muita gente vai chegar atrás de você dizendo poxa, me ensina a fazer isso, como você aprendeu, me mostra como, então, essa é a jornada de quem vai vencer na vida, às vezes desacreditado por muitos, mas lá na frente, no final, aplaudido por uma multidão que vai querer ser igual você, beleza? Tamo junto, obrigado aí, vamos que vamos. Obrigada, boa noite. Boa noite, fica com Deus.